Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, quero desejar pra vocês um ótimo finalzinho de domingo, tá bom? Então, vamos aqui a mais um vídeo, né? A mais uma resenha. Vamos falar aqui, gente, sobre a cara de B com cílios por tiço com a noiva com ceia. Pois é, mais uma vez o menino mais velho está hospitalizado, segundo ela. E mais uma vez ela tá usando isso pra ganhar engasamento. Ela postou esses stories aí, gente, postou falando que a criança tava internada mais uma vez e que depois ela não tava postando nada por causa disso, mas depois ela ia dar algumas informações, né? Sobre o estado de saúde dele. Mais uma. Vocês não tão notando, gente, que ela tá fazendo isso pra ganhar engajamento, já que o engajamento do canal dela caiu 70%? É claro, gente, que é isso. Eles sempre... E outra coisa, eles sempre fazem isso. E outra coisa, gente, se a criança tá doente, se essa criança desencadeou esse tipo de problema que ele tem, a culpa é dela, dela e dele. A culpa não é de ninguém, só dos dois, só dos pais, que nunca deram uma alimentação de qualidade pra criança. Nunca... Gente, aquelas crianças nunca fazem nada saudáveis. Nunca faz nada pra criança, né? Então, gente, daqui a pouco ela abre o vídeo, né? Aí vai contar tudo com aquela choradeira, igual ela fez com ela e ele fizeram com as injeções. Vocês lembram que as pessoas doaram dinheiro? Inclusive, eu tenho uma escrita que doou dinheiro pra ela, gente. E não foi pouco dinheiro, não, na época das injeções. E depois ficou por isso mesmo, né? Calou a boca, não falou mais nada. E aí, como é que tá aquela... Ai, gente, não é pra falar esse nome. Como é que eu falo aqui? Cadê a rifinha? Né? Ela ficou com dinheiro. Ela e o marido ficaram com dinheiro. Dois, dois, um, sete, um. Dois pessoas que não querem trabalhar e viram no YouTube e nas pessoas que têm boa fé melhorarem de vida. Entre aspas, né, gente? Porque se ele trabalhasse, eles tinham uma vida melhor. Gente, eu nunca acreditei no trabalho do arrasta-chanelo. Nunca acreditei. Se eu dissesse que acredito, eu estaria mentindo. E outra coisa. Se eles não tivessem o dinheiro do YouTube, o que seria da vida desse povo, gente? Tem pessoas que dizem assim, ai, gordinho, você é muito maldosa. Eu não sou maldosa. Eu tô falando a verdade. A verdade deve ser dita, né? Mas, infelizmente, tem gente que gosta da mentira. Tem gente que gosta de se iludir. Vamos voltar a falar aqui sobre a doença do menino, gente. O menino é diabético, né? E eu não sei como é que a pessoa tem diabetes, gente, e tem alimentação daquelas. Porque a mulher não dá uma alimentação de qualidade pra criança. A criança não tem o café da manhã de fundamento, muito menos o almoço. Eu fiquei chocada no dia que eu vi ela dando macarrão pro menino. Macarrão com ovos. É complicado, gente, essa criatura. É uma pessoa que é uma parideira, né? Porque mãe ela não é. Vou voltar a dizer de novo. Ela tá fazendo isso, gente, esse chororô todo, pra ela ganhar visualizações. Que é isso que ela tá querendo. Porque todo mundo sabe, né, que o YouTube tá derrubando o engajamento de quase todo mundo. E ela tá desesperada por visualizações porque ela não tem um emprego. O marido não tem um trabalho. Aí, se não for o YouTube, vai viver de quê? Hum, essa é a questão. Aí, você me pergunta, Mica, mas você tá dizendo que o menino não está doente? Gente, eu não estou dizendo que a criança não está doente. Eu só tô falando que ela usa o problema de saúde do filho. Que, aliás, esse problema de saúde foi causado por ela. Por ela não cuidar bem da criança. Porque ela não cuida, gente. Não cuida. Ela não é uma pessoa que, tipo, que seja uma pessoa zelosa. Ela não olha pelos filhos. Ela não zela pelos filhos. E, gente, coitado desse menino. Sabe? Às vezes a gente tem dó dele. Às vezes, na maioria das vezes. E o conselho de tutelar nem aí, né? Dizendo ela que o conselho foi falar com ela, ligar pra ela. Mas, até agora, não fizeram nada. É o Brasil, né, gente? Infelizmente, é o Brasil que a gente vive. Ai, ai, gente. É complicado. Ai, ai. É o muro das lamentações. Ela e o marido. Eles viram que as pessoas gostam. Que as pessoas vão lá ver, ficar curioso. Ai, eles tão fazendo isso, gente. Pode apostar que sim. Ai, na fotinha, né, gente? Eu não expus a foto. Eu não gosto de expor a foto de ninguém. Principalmente de criança. Nem se fosse permitido colocar a foto de crianças, eu não colocaria. Por quê? Porque eu respeito muito, né? E criança não era nem pra sofrer, como esses meninos sofrem. É de dar... É de doer o coração, né, gente? Vou voltar a dizer de novo. Se ele tá doente, é por causa dos pais. Dá mal alimentação. E a criança, gente, mostra as costelinhas. Bem magrinho. Bem magrinho mesmo. Isso os adoradores não vê, né? E ela diz que as pessoas têm inveja dela. Ai eu pergunto. Inveja, minha querida? Mas, gente, a gente deve ter inveja de quê? Dela? Nossa! Gente, é totalmente fora da casinha, sabe? É totalmente fora de noção. Fora de noção. E tem gente que ainda tem dó dela. Eu não tenho não, gente. Ela não é boa coisa mesmo, né? E ela é bem pior do que ele. Por quê? Porque ela é mãe. Ela que deveria não. Meus filhos são minha prioridade. Então eu vou cuidar. Mas não é assim que funciona. O cara recebe... Vocês sabiam, gente? Que do jeito que ele recebe o dinheiro dela do YouTube, ele coloca no bolso dela? No bolso dele, desculpa. No bolso dele. Mas é porque ela aceita, gente. Ela aceita tudo que ele diz. Tudo que o Paulão faz, né? Ela acha lindo e maravilhoso. Só que não, né? Ah, me poupe. Se poupe. E nos poupe, né, gente? Esse pessoal é muito 71, gente. Eles só querem ouvir elogios. Ah, você é lindo. Você é maravilhoso. Você é isso. Você é aquilo mesmo. Você é mentira, né? Eles gostam que as pessoas massageiem o ego deles. Eles gostam disso. Principalmente ela. Daqui a pouco, gente, ela vai pedir as coisas, né? Bobo é quem dá, gente. Bobo é quem dá. E ela não recebe muito mal do YouTube, não, tá? Não é muito dinheiro, mas dá pra ela dar uma alimentação boa aos filhos. Já que ela não paga água, nem luz, nem aluguel ela paga, né? Porque onde ela morava foi tomado, né? Foi invadido. E ali ela também não paga aluguel na casa dos sogros. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.